Salada arte. Ô, James, eu quero uma salada de fruta! Olha que habilidade. Olha que habilidade. Eu quero uma salada de fruta, James, um capricho. De cinco, de sete, de dez? Me dá uma de cinco. Aqui, tá na mão. Tá aqui. Isso, James, muito obrigado. Obrigado. Deus te abençoe. Esse é o James, da salada de fruta, o artista de circo.